Ai, ai, que dia bonito, eu tô aqui na minha vila, bonitinha, ai, ai, mas, eita, os villages não estão sabendo, eu não vou ficar perto daqui, cada vez a minha violão fica mais perigosa, o que será que tem dentro da ferraria, ah, nada demais, mas, eu acho que minha mãe tá me chamando, eu vou ali ver, hum, eu acho que não é aqui, também não é aqui, onde que é minha casa, aqui, oi, bela, ai, tia, bem belo, vamos ver o que tem, filha, eu já estava preocupada, onde você estava, eu só estava brincando, mamãe, ai, que bom, filha, que você já chegou, por quê? Eu quero te mostrar uma coisa, sério, e isso é o que? Filha, quebra sua, é, pega sua mesinha de estudar, tá bom, o que é isso? Uma porta, filha, me siga, vamos descer nela, pronto, filha, nossa, que lugar legal, filha, sabe por que a louca de você é isso? Eu sei que você vai ficar triste, chateada, ué, por quê? É que, assim, há muito tempo atrás, nós todos, eu estava grávida de você, a gente morava em uma cidade, mas, e seu pai falou que a gente tinha que morar numa vila, porque lá era muito chato na cidade, então a gente mudou, se mudou para cá e trouxe todas as coisas. E, filha, como cada dia a nossa vila está mais perigosa, eu estou te mostrando isso, sabe por quê? Porque quando a vila fica perigosa demais, você vai ter que sair dela e construir uma casa muito mais segura. Mas, mãe, 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 onde é você falar de você? Eu sei, filha, mas a nossa vila, ela está ficando muito perigosa para você, e não é bom você ficar aqui, cada dia tem mais perigos na vila, mas, mas, então quando chegar o dia, que você vai ter que ir, filha, você vai ter que pegar esses itens que estão no outro baú, mas tudo isso? Sim, filha, porque cada dia é mais perigoso. Mas, eu sei, filha, mas vai chegar um dia que você vai ter que ir. Tá bom, mamãe. Ai, que triste, daqui uns dias eu vou ter que me mudar. E está anoitecendo, e eu nem jantei. Filha, vai dormir. Tá bom. É tão triste isso. Muito triste. Ai, ai, minha filha está tão triste. O que será que eu faço? Não posso deixar ela ir sozinha, mas... Eu não posso ir, senão... Eu não sei me cuidar. Mas como minha filha já é mais nova, ela já sabe melhor. Então... É isso que ela vai ter que fazer. É. Não tem escolha. Mas agora eu vou acordar essa menina, porque ela está muito do minhoca. Acorda, filha. Mãe. Vai comer. Quero comer. Come um pouquinho. Não estou com fome. Ai, filha. Vai lá e pega um celular. E também tem um celular lá. Se você quiser, pode brincar com ele lá fora. Tá bom, então. Eu vou conversar aqui, porque aqui ninguém vai me escutar. Eu acho que eu vou ligar pra minha tia, pra ver se eu acalmo um pouco. Ela sempre me faz acalmar. Ela sempre me faz acalmar. Bibi, 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 bibi. Alô? Oi, titia. Oi, Jennifer. Tudo bem? Tudo. Por que você está tão triste? Porque a filha está aqui, está ficando muito perigosa. E a mãe me diz que eu vou ter que morar sozinha. E ela vai me segurar. Eu não quero me separar dela. Eu sei. Então, o que você vai ter que fazer, né? Porque a sua mãe já perdeu sua irmã. Porque você nunca conheceu ela. E ela não quer te perder agora. Eu tenho uma irmã que morreu. Sim, eu vou te explicar. Há muito tempo atrás, os seus pais, sua mãe só tinha 25 anos. Ela estava grávida de outra menina. Então, ela nasceu. Mas, a vila, que de repente ela se mudou pra cá na vila. E a vila ficou muito perigosa. E quando a mãe saiu, os zumbis mataram a sua irmã. E agora a sua mãe não quer mais te perder. Ela já perdeu uma. E agora ela não quer perder outra, entendeu? Mas, imagina cuidar sozinha. Ela só sua criança. Eu sei. Porque amanhã que você vai ter que se mudar. Mas, amanhã? Sim, me desculpa. Mas, eu tenho que ser amanhã. Não. Não. Tchau. Que dia. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Não acredito que eu vou ter que me mudar amanhã. Eu acho que eu vou brincar um pouquinho pra eu esquecer disso. amanhã. Estou no pe やiu. Estou no teto do vizinho. Belinda. Amanhã a gente vai ter que viajar pra outro lugar. Eu já vou te explicar isso Cada vez tá ficando mais perigoso E amanhã a gente vai ter que ir embora daqui Eu não quero me separar da mamãe Porque o papai já morreu E agora eu não quero perder a mamãe Então, a gente já vai morrer nessa vila E se ela morrer nessa vila? Pelo menos eu tenho o telefone dela Mas se ela não atender É um sinal que ela morreu Mas eu espero que ela não morra Ai, não, não Socorro Talvez tá ficando mais perigoso mesmo Socorro Socorro, 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 socorro Tá nevando Mãe, tem um bicho muito estranho verde ali Viu, filha? A vila tá ficando muito perigosa pra você ficar aqui Por isso que eu estou te avisando Você vai ter que ir embora dessa vila Amanhã E pronto Tá bom Mas eu não quero te perder Não, filha Você não vai me perder Prometo Eu vou me cuidar Tá bom Então comece Dorme aí Porque amanhã vai ser o último dia que eu vou te ver, filha Tá bom Tchau 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 Tchau